Vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico, 1 colher de chá de sal, 50 ml de óleo vegetal, 1 ovo de gelie e 150 ml de leite. Vamos colocar o ovo, juntos vamos acrescentar o leite, e vamos acrescentar o óleo. Vamos acrescentar o restante da farinha de trigo, até dar o ponto. Vamos colocar um pouco de óleo, vamos passar por todo, vamos sovar um pouquinho. Vamos deixar descansar aproximadamente 1 hora. Nossa massa já descansou. Vamos fazer nossos pães, vamos colocar pra dentro. Feito isso, fazemos isso, tá? Ó, vamos colocar. Simplesmente isso, tá? Vamos colocar aqui. Vamos apertar um pouquinho. E selar com o óleo. Colocar as forminhas que tá em cima. Pra vocês fazerem assim sem a forminha também. Vou deixar descansar aproximadamente uns 2 horas pra gente poder assar. A nossa massa já descansou. Olha o resultado. Agora vamos novamente pincelar com o óleo. Vamos colocar nosso gigilinho por cima. Vamos levar pra assar a temperatura dos 20 graus entre os 60 graus e aproximadamente os 15 a 20 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O resultado maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Até o próximo A sopa é macio Olha isso